Olá, Vitória da Conquista! Desde a eleição do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, a saúde tem sido uma prioridade. Sei que o prefeito Guilherme fez muito por conquista, mas hoje a saúde pública precisa de um novo reforço. Acompanhe seu trabalho, tenha conversado com ele, com o governador Wagner e o secretário Jorge Sola sobre isso. Guilherme vai priorizar a saúde e está corretíssimo quando propõe a ampliação do programa de saúde da família e do hospital de base, além da construção de três UPAs 24 horas. Assim, ele vai reduzir o tempo de espera e oferecer saúde mais humanizada e mais perto de onde as pessoas vivem e trabalham. Para garantir rede de saúde que Vitória da Conquista precisa, vote Guilherme, vote 13.